E aí Acho que aquele negócio do fundo E aí E aí E aí E aí E aí Esse cara é louco E aí Não sei como é que eu fiz isso Mas foi muito foda Coletado E aí 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 Toma ele E bom secreto Deve ir falar, não se faça a mínima ideia de onde é isso, mas deve que ele vai me levar pra lá Algum checkpoint pra mim aqui Vamos ver aqui nos meus poderes o que eu posso fazer Com mais de 3 pontos de foco pré-destinado para o Adzai do Porunga enquanto mantém-se no alto do bastão no calor da batalha Isso é legal Após chortar com sucesso, vem da volta circular e realiza outro ataque pesado E com consumo de pontos de foco, executa vem da volta turbulento Essa é a postura ofensiva Vou dar para o postura ofensiva, segurando o ataque pesado Y, o predestinado pode carregar sem sair do lugar Mas o que está no ataque pesado, o predestinado realizará um ataque de extocada, veloz o inimigo Vamos ver como é que é Emendaram um ataque leve com um ataque pesado e liberam um recuo tático Tá Vamos testar Licença Eu acho que tem que ser outro cabeçudo Amitubha Emendaram 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 Minha de casas está escondido. Você pode me enviar! Ah, é assim que faz isso... Três pontos de foco, o que aconteceu? Três pontos de foco... Caralho, bicho... Estão soltando os úteis do Zenyatter Vou ficar no chão segurando pra fazer alguma coisa Quer segurar? O que está acontecendo? Quer segurar? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso aí Vamos translation O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Então aí, cabeçoludo! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí do Nilba de prima E aí E aí E aí Eu estou com a sua vida, e eu estou com um milho de sete mil milhão de antiga milha. Eu sou um milho de sete milha de sete milha doce. Como tem, ele ter um milho de sete milha? Não, não, não. Não, 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 não. Mão, não, não! Não sei se falta algum agora, vou checar aqui Senão a gente pode seguir pro capítulo 2 direto Manto de chamas, deixo todo o resto queimar, só me importo com meu mestre, dê pra mim agora mesmo Esse teria sido bem útil no boss do Ursula Pode soltar algum O Red Long, eu mato isso? Não, com certeza não, onde é isso? Eu não posso sair desse boss até que eu obtenha um certo item no capítulo 2 Ah, então eu nem vou casar esse aqui agora, pra não terminar o capítulo 2 eu mato esse boss O que é isso? O que é isso? R.T. E.G. Ah, mas tem chance. Não tava aquele ali antes. Um menos um... Eu vou... Um... 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 Eu acho que não vou ler mais os bichinhos pequenos, vou ler só o dos bosses mesmo, que demora muito tempo. Esse eu não li, que é o sapão, mas ta em inglês, então não vou ler. Esse também ta em inglês. Boa, jogou. Fica difícil, né? Ancião. É como até agora é. Ancião é um guinte. De mãos pregava, mas o ouro almejava. Herança sem posse quando a doutrina reinava. Vida de avareza, condenação com certeza. Se as façãs mediram, sua balança vai ruir. Após dois meses de paz, o monge Tang cavalgava em seu cavalo. Ele viu torres e salões escondidos nas profundezas das montanhas. Chegando ao portão desse lugar, ele percebeu que se tratava de um templo. O mestre e o discípulo tiraram um momento para louvar a entidade antes de passarem pelo portão da montanha. No salão principal, viram o nome do lugar. Templo de Guanin. O monge Tang ficou contente, mas o macaco se pronunciou. Mestre, não é um bom lugar. Melhor irmos embora logo. Mas o monge não deu ouvidos. Ele se ajoelhou diante de cada estado adorado para orar. E o macaco, impaciente com as atitudes do mestre, começou a bater o sino incessantemente, assustando os monge do templo. Todos correram para fora dos salões superiores e inferiores. Os monges cumprimentaram o monge Tang. O macaco usou o seu olhar precipitais para olhar ao redor e riu. Por que vocês monge parecem ser tão frágeis e fracos como os espíritos treinados? Vocês cumpriram os dogmas? Na perspectiva do monge Tang, os outros monges usavam trajes kazaia novos. Eram altos e fortes. Ele considerou as palavras do macaco uma tremenda besteira e comentou. Não fale de nada de modo tão imprudente. Depois se desculpou com os monges. Os outros monges também desconsideraram as palavras do macaco. Apenas dois monges pequenos escondidos na multidão não ousaram se revelar. O ancião do templo convidou o mestre e discípulo para beber chá no cômodo dos fundos. Após os monge se sentarem em seus lugares e o banquete começar, os dois pequenos ajudaram o monge ancião a entrar. O monge Tang se curvou respetuosamente e os dois trocaram elogios. O monge Tang questionou. Posso saber da sua idade estimada ou há do ancião? E o velho monge respondeu. Apesar dos meus muitos equívocos, vivi para ver meu ducentésimo, septuagésimo ano. Ao ouvir isso, o macaco riu e disse. Velho mesquinho. Preguei sinto o cheiro de alguai nesse templo. O velho monge não respondeu. O monge Tang se apressou para intervir. Meu discípulo pode ser um tanto rebelde às vezes. Não tome como ofensa, por favor. O pequeno monge estava usando um recipiente refinado para servir três copos de chá aromático para eles. O macaco o encarou e disse. De onde você é, pequenino? E esse apenas se apressou para terminar de servir o chá e se esconder atrás do ancião. Pensativo, o macaco comentou. O pequeno monge tem um rosto muito peludo e uma cabeça estranha. É meio assustador. O monge Tang encarou o discípulo e vociferou. Mestre suas palavras, parça. Mestre suas palavras. Não ofenda os outros com sua petulância. E mudou o assunto da conversa para elogiar o chá e os recipientes. O velho monge não pareceu se importar. Em vez disso, perguntou para o monge Tang. Nobre senhor, viajante da capital do império, você tem tesouros para mostrar? O monge Tang negou repetidamente, mas o macaco riu e disse. Mestre, seu traje kazaia não é um tesouro por si só? Por que não o deixa ver? Todos os monges riram. Eles trouxeram doze invólucros de traje kazaia, desdobrarem e os penduraram para o monge Tang vislumbrar. Mas o macaco soltou um riso e voltou a falar. Muito bem, muito bem. Pode guardar, que traga o nosso também. O monge Tang segurou o macaco e tentou impedi-lo, mas esse respondeu. Não tema, sei o que estou fazendo. Sem mais palavras, exibiu o traje kazaia para todos observarem. O velho monge se emocionou diante daquela maravilha. Ele andou até o monge Tang e se ajoelhou com lágrimas nos olhos. Esse humilde monge é tão desprovido de sorte. Meus olhos cegos não veem bem, não posso enxergar com clareza. O macaco riu de novo e perguntou. Como planeja inspecionar o traje então? Ao que o ancião respondeu. Você faria a gentileza de me permitir levá-lo a outro cômodo para estudá-lo minuciosamente durante a noite? Eu devolverei pela manhã, antes da partida de vocês. O que acha disso? Ao ouvir essas palavras, o monge Tang ficou surpreso e repreendeu o discípulo. O macaco riu e comentou. Do que tem medo? Deixa eu dar uma olhada. Se algo der errado, eu resolvo. Entendi nada, mas é isso aí. O do Urso Negro do Tiago Guai Urso Negro No bosque de Guanin sua ganância não cessa. Mares do sul não trazem promessa. Em esquemas núcleos sua visão, no pico de bode, aprendeu que a rapaz é a maior riqueza. No bambuzão púrpura onde Guanin habitava, a vida costumava ser pacata. O Guai Urso Negro passava os dias comendo brotos de bambu com aster e bebendo uma infusão de folha de bambu caseira. Os dias dele eram tão monótonos que quase caiu no esquecimento. Um dia, a Princesa Long fez uma visita repentina com o Menino Vermelho e o servo dela. Nervoso, o Urso Negro disparou para arrumar a louça, tentando esconder a bagunça. A Princesa Long revirou os olhos e indagou. Já pensou sobre a tarefa que Guanin mencionou dias atrás? O Guai Urso Negro não respondeu. Ele simplesmente pegou uma caixa de dentro de um baú e entregou para a Princesa. O Menino Vermelho a tomou e abriu. Dentro da caixa, havia uma escultura feita de açúcar queimado, embebida em mel de um imortal montado em um leão, conhecida como Doce do Leão Imortal. Ontem houve uma reunião do Dharma. Em uma posição de destaque no banquete, havia uma escultura de açúcar chamativa e requintada. Eu a guardei especialmente para você, como símbolo do meu respeito. Você acha que entende minhas preferências? Guarde isso para as crianças. Ao ouvir isso, o Menino Vermelho perdeu o interesse e devolveu a caixa para o Guai Urso Negro. Só então, a Princesa Long deu uma risada desdenhosa. Ciente da própria audácia, o Urso Negro murmurou. Estou disposto a servir, mas minhas habilidades são medíocres. Receio não poder lidar com uma questão de tamanha importância. A Princesa respondeu. Acha que não sabemos disso? Não se preocupe, haverá outros mais ferozes e cruéis que você na liderança. Sem trabalho e sem recompensas. Se for um assunto complicado, posso não conseguir resolver. Guani cuidará de tudo. Nenhum assunto complicado ficará sem solução. Não tente me enganar. Guani impediu minha reclusão. Não minha intervenção. A Princesa Long fechou a caixa e pronunciou. Como pode ser tão acanhado? É uma grande oportunidade. Há mais gente envolvida nisso do que você poderia imaginar. Guani escolheu você apenas por desejar alguém de confiança. Não consegue ver isso? O Urso Negro ficou em silêncio por um bom tempo. A Princesa Long perdeu a paciência. Sem qualquer ambição. Esqueça. Esqueça isso. Vou avisar Guani. Honrada Princesa. Não foi o que dizer. Eu farei isso. Quando ela viu o olhar ansioso do Urso Negro, revirou os olhos de novo e deixando o Menino Vermelho para trás, foi embora. Ao vê-lo partir, o Menino Vermelho perguntou depressa ao Urso. Que tarefa é essa? Quero participar. Por que não fala com Guani e me leva junto? É um assunto de grande importância. Mas como você ouviu, Guani não quer você junto. Não me perturbe mais. Não quero perder a oportunidade por sua causa. Dias depois. O Guai Urso Negro havia terminado de se preparar. Ele estava prestes a partir com sua lança de ornamentos escuros. O Menino Vermelho, que havia exeperado do lado de fora do Bambuzal durante dias, disparou para acompanhá-la e insistiu mais uma vez para ir junto. Contragando os modos habituais, o Urso Negro tentou persuadi-lo. Menino Vermelho, Guani orientou que você ficasse aqui. Até mesmo seu pai foi chamado para servir dessa vez. Certamente você consegue ver como é perigoso, não é brincadeira. Ele tocou na faixa repressora que usava na cabeça e suspirou. Arriscar a vida de alguém para tirar uma faixa não vale a pena. A cena transformou o corpo em um vento sombrio e desapareceu rapidamente, ignorando uns gritos desesperados do Menino Vermelho. Depois disso, o Menino Vermelho esperou a volta dele por muito tempo no Bambuzal. Mas o Guai Urso jamais retornou. Mais tarde, ao recordar daquele momento, o Menino Vermelho, enfim, percebeu que teria sido a última vez que viria o Guai Urso Negro na terra de Guani... Do que 02 authority tem o po**** do Barbaro? Pobster Clim遍! Maneお願いします! Pover, Possível! Pover, Quase. Vou botar uma flecha na minha cabeça. Tem que sobrar a porta? Quixão. Respondido. Se que tem um inimigo? Tchau! o que é isso? o que é isso? Tchau. Eu não consigo ver nada. O que é isso aí que eu vou? Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Deixa eu ver muito fácil. O que é isso? O que é isso? Bravo! Trabalha um pouco isso, o bicho é esse bicho meu. Eu acho que eu estou voltando. Eu acho que eu estou voltando. Ok, por favor. A palavra de pobreza não é pior? Eu não sou, não sou fã. É tudo bom. Eu também sou fã. Eu tenho um fã. Eu não sou. Eu dei. Eu também sou. O que é isso? 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 Eu vou de graça com uma bosta, deixa eu ver se dá pra reduzir de graça ainda mais aqui velho Tá difícil cara, eu não vejo muito o que tem Tudo sisticamente no baixo já Vai mexer no bagulho aqui Tá tudo pior ainda Ative as tarefas do gamer com o PC horrível E aí 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 Cuidamos com o cara ainda Esse aqui é esse O que é isso? Eu quero sair dessa parte do mapa Deve ser plugado aqui O que é que deve estar correndo? O segundo chefe Ele não Ele não O que é isso? Não tem um inimigo Não tem um inimigo O que é isso? O que? O que é isso? 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 O caramba! O que é isso? 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 O que é isso?